Olá meus amores, tudo bem com vocês? Já vou começar o vídeo fazendo uma pergunta, o que não pode faltar no seu Natal? Já comenta aí! Pergunta difícil, hein? Difícil Jorge? Nossa, são tantas opções, não é verdade? É muito fácil, para mim é muito fácil, não pode faltar rabanada. Sabe aquela rabanada fritinha, tradicional sabe? Úmida por dente, sequinha por fora. Ai gente, olha só de falar que já estou com água na boca. Bom gente, vamos fazer essa receita? É fácil, só tem alguns segredinhos que eu vou passar agora para você e eu já vou pegar minha baguete. E o primeiro segredinho aqui é cortar a baguete não muito fina, mais ou menos uns dois centímetros aqui, dois dedinhos aqui, mais de dois dedinhos aí. E eu vou fazer aqui com a baguete de pão francês. Pão você pode fazer com aquele que você preferir. O ideal aqui, por exemplo, o pão francês é que ele seja amanhecido. Não faça com pão fresquinho não, que não fica legal. Também não pode estar aquele pão duro, tá? Tem que ser assim, macio no ponto. Então esse é um dos segredos. Então já vou cortando aqui as fatias. Bom, a espessura é mais ou menos essa. Baguete já cortadinha, a gente vai colocar aqui numa outra vasilha e deixar reservada. Então agora a gente vai preparar aqui as caldinhas para onde a gente vai passar a rabanada. Primeiro a gente vai colocar numa vasilha os ovos. Vamos dar uma leve batida aqui. Aqui eu coloquei três ovos, mas vai depender, tá? Do tamanho dos ovos, pode ser que precise um pouquinho mais. Então deixa ali reservadinha do lado, se precisar a gente coloca mais, tá? Agora nessa outra vasilha a gente vai fazer uma misturinha de leite. Você coloca o leite, essa misturinha aqui que vai fazer com que a rabanada fique bem úmida. Vou colocar a essência de baunilha. Agora eu vou te dar uma dica. Se você quiser substituir a essência de baunilha por licor de chocolate, fica sensacional. Eu já assinei essa receita há bom tempo atrás, né Jorge? Sim. Mas eu vou deixar o link aqui em cima para você ir lá ver. Fica maravilhoso. Vou colocar também o leite condensado, dá aquele sabor bem gostoso também. E como eu digo para você, essa receita é assim, ela não tem muito medida certinha não, porque vai depender muito também das fatias de pão. Pode ser que elas estejam muito secas, então precisa de mais líquido aqui. É aquela receita que é carinho. Sabe carinho de mãe? É isso. Bom que a gente mistura também. Bom, agora então a gente vai pegar cada fatia de pão e vai mergulhar primeiro no leite, deixa escorrer e passa agora no ovo. Deixa escorrer também. Aí do ladinho deixa uma assadeira, deixa uma travessa para você ir colocando. E assim você vai fazer do mesmo modo com todas as fatias. Mergulha no leite aqui, uma misturinha de leite depois nos ovos, deixa escorrer. Bom, olha a rabanada para mim tem que ser frita, aquele modo tradicional. Mas se você não gosta de frituras, você pode também colocar assim, do jeito que eu fiz, assim, coloca na assadeira, leva para o forno, para o forno pré-aquecido a 180 graus, deixa com cerca de uns 30 minutos. Aí na metade do tempo você vira, para ela ficar douradinha dos dois lados. Dá para fazer assim também. Então ficam aí as duas sugestões para você, assado ou frita. Eu vou fritar aqui em óleo quente. E agora a gente vai deixar aqui ó, vai virando, deixando ele douradinho dos dois lados. Então aqui ó, já estão douradinhas as fatias. Eu deixei uma assadeira aqui do lado, com papel toalha, para a gente ir colocando. E ó, se já está douradinho, já vou retirando aqui. Vem com cuidado, joga aqui do lado, para ficar bem sequinha. E vou continuar aqui ó, fritando todas as fatias. E olha só, tudo fritinho aqui, as fatias de rabanada. E olha só, ficaram douradinhas. Aqui assim, você pode comer assim, ou ainda, dá aquela incrementada. Passar aqui ó, no açúcar e canela. Vou fazer aqui a mistura de açúcar e canela. Mistura aqui bem. Se você não gosta de canela, não tem problema, é só não colocar. Agora você vem pegando todas as fatias e passando nessa mistura aqui ó. Joga nuvem aqui de açúcar, com canela. O importante é você fazer isso aqui com a rabanada ainda morda. O açúcar fica aqui ó, na rabanada. Vai fazendo assim, vai colocando do ladinho aqui no prato. Olha só meus amores, que delícia. Vê se não é aquela receita assim, que abraça, que conforta. Gente, delicioso isso daqui. Pena que o YouTube não tem cheiro né. Aquela frase assim, já é, todo mundo fala, mas é verdade. É verdade, porque olha, tem uma aroma gostosa aqui ó, de rabanada fresquinha. É aquela hora que você se lambuza né. Ó, de açúcar assim. Ah, mas que delícia. Hum, eu acho delicioso. Ah gente, eu tenho uma dica. Essa rabanada, ela fica também super especial, se você servir com uma bola de sorvete. Olha lá, várias variações aí. Ó, deu para ver que rendeu bastante a receita né. Mas aqui eu dobrei, porque a família é grande. Então eu coloquei duas baguetes e dobrei também o restante dos ingredientes. Ó gente ó, vale muito a pena fazer. Eu quero ver as fotos de quando vocês fizerem essa receita. E quero saber se você gostou também. Como é que você vai ver as fotos, a pessoa tem que colocar no hashtag. Dica da Naka. Listo. Isso aí. Isso Jorge, bem lembrado. Ah, e tem também ó, outras versões aqui de rabanada no canal. Tem recheado, vou deixar tudo aqui ó, na playlist para vocês verem. Verdade, tem uma de pão de forma né, que foi a primeira com Nutella ó. Hum, maravilhosa também. Bom também. Bom, gente, eu amei muito a sua companhia. Muito obrigada você que acompanhou a receita até o final. Você que se inscreveu também. Seja sempre muito bem vindo. E aquele ó, beijo super especial no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.